Na fuga pro novo lugar, preto bonitinho E por causa do sistema, nós se tornou perigo Zotar com luz, eu disse preto bonitinho E por causa do sistema, nós se tornou valioso Enquanto ela joga... Ei, ei, então, esse KGT Tô acostumado a batalhar contigo, mando lá na CDG E como sempre cê sabe, a história vai retroceder No final de tudo, tu vai se fuder, vou pro CAE A verdade não, cê tá enganado Cê tá acostumado a fazer sem o improvisado Só que você não entende e eu vou muito além Acostumado a batalhar com mim e a perder pra mim também Caô, cagão, cê tá mentindo Por isso que eu digo, sabe o verso é concreto Por isso que eu tô te destruindo, me conta mentira E isso tem que se fazer com teu papo reto Com teu papo reto, no improvisado Quer saber se eu tô mentindo ou não? Tá tudo gravado Aí, cê sabe que eu vim pra rimar Eu não tá no papo, vou errar Só pode te matar E é por isso que eu te digo, calma que o CAEzinho Vai te matar do agora, mano, e não tem dilema E tá tudo gravado, a gravação é jogo na cara Viu que até te acebou, até o Mike teve pena Na verdade não, eu faço meu filho O Mike teve pena de quem tá na plateia, pai Não te ouvi Aí, por isso que eu sou MC Você pode até tentar bater de frente, vai cair Vai cair Sabe que é foda que cê proceder Mas que o shake cê fala isso, cê fala que cai e caiu É foda, não deixa que eu te ensino Pra você ver que cada verso que eu solto o nome faz o hino Cê sabe que eu tô rimando, eu vou dando em beat Por isso o demorou que eu repite Mas que o shake é decorado, é você me encaixar no beat Me encaixa no beat Cê pega e tá visando Cê tá ligado, mano, que eu vou chegando e me parto E a cada verso que eu escrevo, eu tô puxando a minha parede E não é decorado, eu decoro meu quarto Então vem no parto, que eu parto MC Faço free, por isso cê sabe Que geral vão vir, cê tá entendendo Por isso cê conduz, eu parto MC Eu pedi um parto, onde eu passo, eu trago luz Porra, é isso aí Passa um rosto, pô, só já vira a irmã dos MC Não gruta pra uma, não gruta pro outro Barulho só pra quem achou que foi off, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi caer, família Tá aí Jogou o off Off 1 é 0 Sai pra 3, o beat tá 9 Aí, vou achar um brinco aí E aí Vai matar, eu vou morrer Vai matar, eu vou matar Vai matar, eu vou morrer O que é que é o que é Sangue O que é que é o que é Sangue Tanta, aí, tanta Tanta, aí, tanta Lembra que você falou que cê tava acostumado E eu te disse que tava tudo gravado Por isso mano, sabe que eu faço free Agora tem mais uma batalha na roda pra você conferir Calma, que isso não é playground Relaxa que a batalha inteira não vai se fazer só por um round Tô calma, cê sabe E eu passei na vara Então cê sabe, não se garante assim na batalha Às vezes ela se faz, improvisado Quando a gente batalha por um MC fraco já sabe o resultado Por isso que eu vou te dizer Cê pode até tentar Mas não dá pra você Cê sabe que eu vou fazendo assim de free MC fraco não desmerece Quantos títulos cê tem aqui? Cê tá aprendizado Que tá final de meio Não é o caso Não tem nem um tipo rio aqui Sou fistaleiro Ainda tô tentando Conquistar o primeiro Por isso cê sabe Eu vou te dizer Agora responde Quanto artigo que tu ganhou na CDB Mas isso acaba assim Cê sabe agora Por isso que eu te digo Que o verso ele é profundo Então meu verso não é concreto Isso é papo rétulo Primeiro eu conquistei Eu tô na busca do segundo Pode crer No improvisado Cê sabe que agora eu subo, tá já no meu legado Voz de quem tá recalcado, tá aí buscado um segundo Sou seu pior obstáculo É não, por isso não é obstáculo Eu sei que eu vou vencer nessa porra que eu vi do oráculo Por isso que eu digo que eu tô com Jesus, a minha luz Não vai ser portada desde que minha mãe dê a luz Mas eu tinha não dado essa rima Por isso meu mano sabe, eu vou fazer meu fim Ele é o Caô que tenta evoluir Ganhando uma batalha com rima de outro MC Só que cê saiu do beat, é fraco Por isso eu digo que tu é a limite Meu mano sabe agora, eu vou fazer de fim Falou de parte, vai partir, melhor você partir daqui Opa Barulho, perceba a ideia, família Mas se não é espeito, cês vão virar no dos MC, mano Porque o pai não dê tá pro outro, certo? Barulho, só pra cá, chão, falca, é família Tá bom Barulho, só pra cá, chão, falha, é o F, família Sra. Eurasi O F, o Betão a 0, caiu com o letrado, prejuízo, o Betão a 1 Barulho, o P, o T, é o áudio É isso, cross Só que o beat pra nós Caralho Batalhar na rocial, inocente, o que que vocês querem ver? Sãngu Eu disse que os MCs vão cair no banque vem, o que que vocês querem ver? Sãngu Você fala que eu partida aqui, sabe eu tô no capricho Sempre tava rima, vem, que malde de lixo Quero dizer, sabe né mano, eu falei de lixo Eu me vejo partida aqui, não fecho nem o partido Não fecho nem o partido, por isso que eu te digo Sabe que deixa proceder, você é malde de lixo Se eu não pego a receita do meu barco de cirí Você não é partido, mas aqui ficou bem bom Pode crer, repara, ignora, não tem receita Eu te receito do ir embora, aí, por isso que você sabe Você pode crer, se acha mesmo que eu vou te ir, eu copio a você Você sabe que é foda e to se esplona, meu mano Esse rené de causa se toma quando o ensino é negue Mas sabe que não é corona, você pega a carona Por isso que quando cair aqui você se rende Você se rende, quebra a corrente Por isso não mora o sino, bate de frente Sabe que eu tô te entendendo, por isso sou idiota No frio, você vai cair Ah, por isso que eu digo isso que eu quero Você fala que eu vou cair, você sabe Você fica de lero, lero Por isso que é o dia que eu prospero Você sabe, mano, se quebra a corrente Que rápido eu faço o meu elo Você faz o seu elo Por isso, meu mano, sabe que agora Eu tenho pentagrama, você faz o seu elo Sabe que eu rio com palma de esgrama Tenta me ganhar atrás doido Manda aqui um elograma Bato um elograma, sabe, eu não tá dito Eu pego o pentagrama, gente, você não ganha nem com os capetas Tá ligado, meu mano Por isso eu digo, mano, que é foda Você viu aqui sendo copiado, ó, tem um capeta Eu tô tranquilo, não ganho, eu sou capeta Eu sou Jesus e é a tropa do capitão Ai, você sabe o que tá me acusando Sabe que eu tô amassando Que eu rio do meu coração Ei, é desse jeito Você tá ligado, mano, que casalvoroço Realmente isso é tropa do capitão Então é a tropa da patente de quem tem Bate grosso Barulho pra ser batalha, família Sai na roça, primeira batalha da noite daquele jeitão, filho Mas vocês ouviram aí uma dizendo em cima Gritando pra um, grita pro outro, certo? Barulho só pra quem achou que foi o KO, família Tá bom Barulho só pra quem achou que foi o KO, família Sem desmerecer ninguém, família O KO, que é? Carê pra próxima Pra próxima